U-A-E-A-O 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 Toda se liga a capixana Da escada santurna dos passos de mona Tu desce e tu vens A terra escura agora banhada de sol tu tens Tequilha, magia Repita horizontes Florece as colinas Faz luz abogante No coração dessa terra Fuge Maragá Feito Maragá Vem cês é voz sem medo As quatro ventos feijam Se unir ao branco e ao negro Esse é o nosso momento O longe de Maragá O embalo de rede Um segundo pro filho A luz da fogueira Já não está sozinho Onde chama pra dançar U-A-E-A-O 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 Ou a serigua capixana U-A-E-A-O 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 Ou a serigua capixana Na escada santurna Do espaço de Rona Tu desce no mês A terra escura Agora banhada de sal Tu tens Vente e a magia Repita horizontes Florece as colinas Faz luz abundante No coração dessa terra Fuge Maragá Vente e o Maragá Vente e as águas sem medo As quatro ventos Vejo Se o leão branco e o negro Esse é o nosso momento Vente e o Maragá Hoje Maragá O embalo de rede Um segundo pro filho A luz da fogueira Já não está sozinho Vou te chamar Pra dançar U-A-E-A-O 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 A serigua capixana U-A-E-A-O 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 A serigua capixana U-A-E-A-O 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 A serigua capixana U-A-E-A-O Uah-eh-ah, uah-eh-ah, uah-eh-ah Ola seriu teu povo te ama